Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui na casa do meu parceiro, The Master Invenções. Salve Barone! Esse cara, há um tempo atrás, fez essa garra do Wolverine. Muita gente já deve ter visto isso aqui no YouTube, a gente já fez muitos vídeos com ela. E aí, nesse canal, a gente faz muitos vídeos de destruição. Me veio a ideia de fazer um vídeo testando o poder dessa belezinha aqui. Então hoje, nós vamos primeiro destruir várias frutas, algumas coisas. E depois eu tenho um pedaço de carne de porco, que é a carne que mais se parece com a carne humana. E a gente vai testar o poder de penetração, de corte dessa lâmina aqui. E ó, foi no YouTube Brasil, hein, que você fez. E eu já vi que uns russos copiaram ele, então ó. É, olha lá. Isso aqui é... Original BR. Original Brazuca, BR. Made in Brazil, vou até tirar aqui, olha, só de ficar segurando na intro, olha como é que tá a minha mão. Antes eu tenho um recado do nosso patrocinador, que é o jogo Raid Shadow Legends. O Raid é um jogo de RPG arrancado no top 3 do Google, com mais de 15 milhões de downloads nos últimos 6 meses. O jogo tá disponível pra dispositivos móveis e PC, e a melhor parte é de graça. Bom, então agora vamos aqui pra tela do meu celular, que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como o jogo funciona. Aqui vocês podem ver, tem meu perfil, Barone Leve, pra quem quiser adicionar. Aqui embaixo você tem missões, tarefas e desafios, onde você pode ganhar várias recompensas extras. E aqui nos campeões, você pode ver, eu tenho 3 campeões. Aqui eu posso fazer todos os tipos de customização, nas habilidades, nas maestrias, nas armas, vida, defesa. Eu gostei muito, porque eu nunca soube mexer muito bem nesses jogos, mas esse aqui, quando você baixa, eles têm um tutorial muito legal. Que já te ensina como mexer em tudo do jogo. De forma geral, é bem intuitivo, bem fácil de mexer. Então, o que você tá esperando? Se você for aqui no link da descrição agora, eles disponibilizaram um link especial pros meus inscritos, onde você já vai ganhar 100 mil moedas de prata e um campeão gratuito. E essa campeã, essa bruxa que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, você vai ganhar essa campeã aqui, rara, nervosa. E pra resgatar sua recompensa, é só você clicar na caixa de entrada aqui em cima, e corre, porque esse programa de recompensas para novos jogadores, através desse link, só vai estar disponível pelos próximos 30 dias. Agora, bora pro vídeo. Bom, então vamos começar agora a primeira coisa, o primeiro teste pra nossa garra aqui. Vai ser fácil. Berinjelas. Dá pra sentir, vão ser essas berinjelas. E eu tenho uma notícia não muito agradável pra vocês. Hoje de manhã, quando eu fui tentar ligar a câmera lenta antes de vir pra cá, ela não ligou. Não sei o que está acontecendo, já entrei em contato com o fabricante. Então, rezem pela câmera lenta. Dependendo do que acontecer, eu vou ter que ir pro Canadá arrumar ela. Enfim, a gente não vai ficar sem câmera lenta nesse canal. Mas eu estou averiguando o que aconteceu. Então, hoje nós vamos filmar pela primeira vez, sem a nossa super câmera lenta, com a câmera lenta do celular. Melhor que nada, né? Essa aqui é 240 FPS. Ah, já dá pra ter uma boa noção do negócio. E a nossa super câmera lenta, o mínimo que ela filma, tipo, o menos rápido é 1500. Nossa. São seis vezes mais lento que isso aqui. Você faz o lançamento e a filmagem? Aham. As próximas coisas que a gente tem antes de ir pra nossa carne de porco, é esse repolho, esse melão e uma melancia. A melancia é o delay, né? Não pode faltar uma melancia. Então, vamos começar com esse repolho aqui. Eu acho que vai dar um efeito visual interessante. Vamos lá. Nossa. Olha. Você não precisa colocar força, ó. Ó. Agora o nosso próximo é esse melão. Então, vamos dar uma fincada aqui, ó. Que dói menos na mão. Nossa. Fácil. Vamos dar uma assim, vai. Tudo pelo vídeo. Ó. Nossa, já voou um suco de melão. Como abrir um melão. Pra dar um efeito visual mais legal, eu acho que eu vou fazer uma forma diferente. Sem a garra do Wolverine. Fazer com a mão mesmo. Com a mão? Com a mão. Arrebentar ela? Igual a gente fez no seu vídeo. Jogando e tô. É, você joga e eu... Eu vou dar um soco na melancia, mas antes eu vou aquecer com esse melãozinho aqui. Que é menorzinho. Vai um pouco mais longe pra dar um. Um, dois e... Tomou um banho de melão. Eu senti meu braço entrando assim, ó. Já foi dar um murro, já vi. Nossa, o negócio vai levar tudo pra cá. Pulei pra louco. Super câmera lenta deve ficar legal, hein. Nossa. Ó, veio o alto. Acho que até pulei pra dar o soco também. Mais um banho aqui. Detalhe, eu peguei todas essas frutas do Seasa e peguei as que já estavam ali numa parte que já tá tipo estragado assim. Os caras praticamente me deram, então a gente não tá desperdiçando fruta, nenhuma fruta boa. Bom, agora chegou o momento, tamo aqui com a nossa... Carcaça do porcão. Claro, já que estamos aqui, né, com esse pedação de carne, a gente não vai testar só a garra do Wolverine. O The Master também tem um arsenal aqui na casa dele. Então a gente vai testar várias lâminas, várias coisas. Só pra gente começar, pra vocês terem noção do quanto é duro esse negócio aqui, vamos começar dando uns tiros com essa airgun. Lembrando, isso aqui não é nenhuma arma de fogo. E nós estamos em um ambiente 100% controlado, estamos na casa dele, não tem ninguém passando aqui em volta, aqui atrás. Nossa, não fez nada, eu acho que não. Fez nada. Nossa, nem furou isso. Nem marcou, olha isso. Meu Deus, a carne é muito forte. Vamos pegar agora a arminha de chumbinho, PCP que o The Master tem aqui, ó. Faça as honras você agora. Então faça as honras. Da hora dessa arma que tem um ferrolho aqui também, e dá pra colocar até 7 tiros, ou seja, tipo, você coloca, engatilha, atira, engatilha, atira. Diferente das outras que você tem que ficar fazendo assim, colocando chumbinho, voltando. Não, é muito melhor o PCP. Tô precisando de uma, se alguém quiser patrocinar aí o canal e mandar uma pra gente, viu? Acho que atravessou, hein? Não consegui ver direito. Eu vi saindo alguma coisa ali atrás. Ah, acho que atravessou mesmo, hein? Atravessou. Tamanho da saída, ó, bem maior. Que bom, né? Que se ela não tivesse feito nada, eu já ia ficar meio assustado com essa carne aí. Carne de porco indestrutível. Carne de crocodilo, esse negócio. Vamos agora então testar as nossas lâminas. O que uma lâmina faria com uma carne humana, entre aspas. Então vamos começar com essa garra de urso aqui. Vou primeiro tentar dar uma fincada aqui. Nossa, não faz nada. Olha. Estava amortecendo muito, deixa eu ficar puxando aqui. Quase que eu quebro o dedo aqui. Nossa, mas não faz nem marca, olha isso. A garra de urso esquece. Isso aqui não é nem feito pra cortar, não tem chance. Zero. Vamos pra próxima. Então vamos lá, temos aqui uma faquinha de arremesso. Vamos ver, se pegar com a lâmina vai furar, né? Eu não vou jogar com toda a força que eu vou mais focar em acertar, ó. Pegou e acho que deu uma fatidinha. Acho que foi essa pontinha aqui, hein? Acho que foi aqui, ó. Corpo a corpo aqui, ó. Tentar dar uma... Ah, tem carambite também. O que que vai é carambite? Uma boa. Mas, ó, vocês viram que as duas passadas que eu dei não fez nada. Agora eu vou segurar aqui, ó, com muita pressão e vou tentar dar uma fincada aqui, ó. Não é possível que eu não vou conseguir furar esse negócio. Ah, agora sim, ó. O quesito corte, passando assim, não fez nada, ó. No máximo eu tiro uma pelinha aqui, ó. Agora o The Master foi buscar ali uma carambite, que é aquela faca do CS. Ela tem uma pegada bem mais firme, assim, na mão. Olha como a pontinha dela é muito afiada, ó. Não, e ela tem a ponta curva também, pra você dar assim, ó. É, foi feito pra esse tipo de golpe. Posso fazer as honras? Por favor. Nossa! Talvez seja até muito forte aqui, ó. Caramba! Tô sentindo aqui a faquinha, além de ser muito pontuda, ela tá muito afiada. E, meu, dá uma pegada aqui, ó. Você coloca o dedo aqui dentro? É, o dedo é aqui dentro. Nossa, fica muito firme. Você ainda põe o dedão aqui. Não sai de jeito nenhum. Você força pra trás, ó. Fica travado. Com o ângulo ainda que ela tem. Acho que agora nós temos a garra do Wolverine. E no final, a katana. A katana, eu acho que se der ali, vai levar corda, vai levar carne, vai levar tudo. Agora vamos pra ideia, pro título, pro princípio do vídeo. Que é testar a efetividade desse dispositivo que o The Master criou. Um pedaço de carne mais semelhante à carne humana. Vamos ver o que aconteceria ali. Ó. Caramba, velho. Muito resistente ainda. Eu achei que se conseguia ir, eu consegui facilitar. Não precisa pôr força, hein. Nossa. Nossa. Aqui atravessa bem, mas deve ser difícil. Enquanto é aqui o negócio. É muito resistente isso daí. Fatiar vai ser difícil também. Não, fatiar não vai ter como. Machucar muito a mão e não vai fatiar. Tenta pegar, tipo... Eu acho que o mais letal disso aqui é uma fincada mesmo. Imagina. Suponha que isso aqui fosse um alien. Uma fincada no abdômen aqui do alien, ó. Já era. Já era, né? Olha isso. Entrou até aqui. O que eu podia tentar fazer é, em vez de fatiar aqui, você tentar pegar com a pontinha, pra rasgar assim, ó. Ah, entendi. Mas, ó, já batemos o martelo que isso aqui é 100% letal. Agora eu vou fazer o que o The Master falou. Eu vou tentar dar uma... Com a pontinha assim, ver se ela consegue fazer uma fatiada aqui. Ah, eu tava com medo de bater por causa disso. Eu sabia que é dor. Porque assim, de duas a uma, né? Ou fincava, ou minha mão ia pro saco. Ah, foi a segunda opção dessa vez. Foi a segunda opção. Não, todos que eu dei com a ponta atravessaram. Nenhum não atravessou. Isso aqui eu acho que foi o corte que você fez agora. Foi. Será? Não, foi o primeiro. Não, foi o que você fez agora. Não atravessou. Ah, foi agora? Pô, mas foi. Então foi bem até. Teria, ó, teria rasgado bem. Caramba. Mas, ó, no teste de letalidade, só... Foi aprovado? Sua engenhoca tá aprovada. Muito obrigado. Agora tem aquele negócio pra finalizar com chave de ouro, então. É, agora tem que finalizar, né? Pra acabar com o vídeo, acabar com essa carne. No último vídeo que a gente fez usando a katana, várias pessoas me falaram que a gente tava usando errado. Que eu bati como se fosse um bastão, né? Que a katana você tem que meio que fatiar. Deslizar. Deslizar. Primeiro eu vou dar uma fincada porque eu acho que vai levar a corda, vai levar tudo, né? Eu vou dar com um braço só. Nossa. Nossa, fácil. Juro, parecia que eu tava enfiando no papel. Olha aí só, vou fazer devagarinho. Deixa eu fazer uma vez isso. Não precisa de força. Nossa, é muito fácil. Meu Deus. Não oferece resistência nenhuma. Zero. Até se encostar. Nossa. Por isso que não tem arma de fogo no Japão, nem precisa. Não precisa. Só isso aqui, ó. Não, ó. Eu achava, eu tava duvidando um pouquinho que ia cortar tudo. Mas depois dessa encicada aí, eu acho que vai ser uma passada só. Vai levar essa corda, vai levar tudo. Quer ver? Eu vou tentar dar uma com a pontinha pra ver. Tenta, tenta. Porque vai rasgar tudo. Nossa. Nossa, olha isso. Que que é isso? Vamos acabar com isso aqui. Nossa senhora, já era. Eu não coloquei força nenhuma. E foi a corda, foi tudo. Ah, foi a corda também. Essa aqui era aquela parte que tava ali em cima. Nossa. Olha. Não oferece resistência nenhuma. Ou tá muito afiado. Não tá muito afiado. Chegou aqui até o final do vídeo. Não esquece de deixar o like. Confira o vídeo que a gente gravou pro canal do The Master. Ficou bem legal. A gente destruiu. Resultado tá aqui, ó. Rezem pela nossa super câmera lenta. Pra que eu consiga resolver esse problema. Vai dar certo. Sem ter que ir pro Canadá. Ou mandá-la pro Canadá. Porque aí vai ser um trampo. E é isso. Vejo vocês em breve. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.